Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta sessão. A presidência convida o nobre deputado Rafael Nobre para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete a reflexão do ocorrido na 69 sessão ordinária, sessão ordinária que iniciará às 14 horas, foi encerrada e encerrará em 21 minutos. Líder e aprovada a ata, passei ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Sr. Presidente do expediente inicial, deputado Valda Seaza, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, vou abrir aqui, senhor presidente, com um tema recorrente no nosso Estado, tema recorrente no nosso Estado, não é só na cidade do Rio de Janeiro, que é a ausência de segurança pública. Nesse exato momento, senhor presidente, criminosos sequestraram sete ônibus e usam como barricada na estrada do Itaiangá. Criminosos sequestram sete ônibus e usam como barricada na estrada do Itaiangá. Inadmissível, senhor presidente, inadmissível, porque coloca em risco a vida dos inocentes, mais uma vez. E a bandidagem não para de crescer no nosso Estado, em especial na região metropolitana. Evidentemente, não sei como tal fato será desdobrado, mas, se entrarem aí no Google ou em outro procedimento, há que se verificar esse desdobramento. Então, primeiro, queria chamar a atenção que, apesar de três secretarias na área de segurança, o tema não avança no nosso Estado. Dito isso, senhor presidente, também nesse exato momento, deve estar dando início um julgamento de uma ação que eu fiz no Tribunal de Justiça em relação às clínicas do DETRAN, que vossa excelência seguramente já utilizou alguma vez para renovar a sua carteira de habilitação. Fui renovar a minha, senhor presidente. Fui renovar a minha. Fui lá no posto do DETRAN, da Francisco Bicalho. Muito bem atendido, levei lá a documentação, e me perguntaram aonde eu morava. E eu disse que era em Botafogo, no Maitá. Aí me sugeriram três clínicas, e eles iam sortear uma das três. E sortearam. E me deram o telefone para me agendar o meu exame de vista e o exame físico, se eu estou apto a continuar a ter uma carteira de motorista. Pelo telefone, fui agendar a hora. A senhorita, no telefone que me atendeu, propôs um dia, uma hora que eu aceitei, imediatamente me informou. só aceitamos pagamento em pixe ou dinheiro. A lei que aprovamos aqui nessa casa manda essas clínicas receberem pagamento em dinheiro, em pixe, em cartão de crédito ou cartão de débito. por que será que uma clínica quer pagamento em dinheiro? No mínimo, estranho. São clínicas credenciadas no DETRAN. O DETRAN tem responsabilidade nelas. como é a credenciada, como é que é o processo de seleção, eu não tenho a menor ideia, a menor ideia como se dá. Chegou o dia, fui lá. A moça me atendeu e eu perfeitamente paguei lá o valor estipulado pelo DETRAN. Estou esperando a nota fiscal até hoje. Como é que uma clínica, não são todas, mas essa, a que sim aconteceu, você faz uma clínica credenciada do DETRAN, você faz o exame físico e de vista e não tem a nota fiscal. Isso está lesando o ISS, que é uma clínica, é uma prestadora de serviço. Então, apresentei essa denúncia na justiça. Como o DETRAN não tivesse nada a ver com isso, tem, é ele que credencia. Uma empresa credenciada, o DETRAN é corresponsável pelos atos da mesma e deveria fiscalizá-las. Fiscalizá-las. Se a gente combate aqui a sonegação, como é que as clínicas credenciadas, algumas, não todas, não emitem as respectivas notas fiscais? A denúncia foi feita, há algum tempo, está tramitando e hoje está se dando o julgamento. Mas, queria chamar a atenção, porque o DETRAN é um órgão arrecadatório do Estado, muito forte, e sempre que o consumidor, o usuário do DETRAN distrai, o DETRAN tem uma forma de meter a mão no bolso do consumidor. Isso em todas as áreas, com os dudas da vida, com as clínicas credenciadas, com os não parcelamentos do IPVA, com os juros exorbitantes no IPVA, com a funesta, funesta, vistoria ambiental que fazia, o que se chamava vistoria veicular, com a indústria das multas, enfim, o DETRAN arrecada de todos os lados. Prestar serviço de qualidade é dificílimo. E a gente vem nessa toada há muitos anos. Um serviço, ele precisa ser remunerado, reconhecemos, mas remunerado com um serviço de qualidade prestado e tendo em foco também a modicidade. Já fizemos diversos projetos de leis que viraram leis sobre esse tema, já construímos, inclusive, uma linha do tempo sobre isso, e a grande maioria acaba caindo na justiça. A justiça que eu digo é lá no Supremo, sempre com a mesma lenga-lenga, que não pode o deputado estadual legislar sobre trânsito. Só que bem que nós nunca legislamos trânsito, estamos legislando sobre tributo, porque a taxa é uma forma de tributo. o IPVA é um imposto que é uma das formas de tributo. Tributos são impostos e taxas. Então, vamos aguardando essa ação para ver o desdobramento da mesma, porque vamos persistir e cobrar que o DETRAN respeite o cidadão usuário daquela instituição que são os motoristas devidamente habilitados. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos às 15 horas com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.